Tudo bem, amigos do canal Erick TV? Erick TV é pra você, deixa eu arrumar aqui a enquadramenta, a enquadração deixa eu ver se eu tô arrumadinho aí também, acabei de chegar da igreja, Assembleia de Deus de Madureira, Democambo Uau, 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 uau epa, até desenho aqui, o desenho aqui, ó que mal feito, né? Eu sei lá, cara o que que é isso aí? É um cachorro? Eu sei lá, um lobo pois é, os cachorros vêm dos lobos né, eles foram domesticados é, começaram a rodar ali né, rodear ali, os acampamentos dos humanos pra ver se sobrava uma carninha ali, um churrasquinho né, pois é como criar cachorros, eu não sei, sabe eu não sei, eu escrevi aqui, eu já tive muitos cachorros na minha vida, inclusive eu fui handler profissional, alô Johnny play games, how are you? fine, thank you good night, Johnny I love you, Johnny deu like, compartilha aí vamos botar Erick TV pra frente, olha Johnny, você tem cachorro? hein, chihuahua, pequenês pastor alemão, vira lá, tá você tem cachorro? dálmata Yorkshire, TRE, Burberry Terrell é, são muitos cachorros cachorros, né? muitas raças afghan hounds ele é, ó, afeganistão ele é muito peludo, né? só que lá no afeganistão é muito calor aí como é que faz? dá pra, é compatível esse negócio aí? dizem que o afghan hounds é sensível e meigo aqui tá, aqui tá é do Japão, é da Coreia aqui tá, bassehound que tem aquele orelhão, né? aquela cara de peixe moço assim é, aquele bassehound tem o dutchhound também da Alemanha é o dutch, dutch alemão o dutchhound, no caso, é aquele linguista, né? tinha muito, naquele comercial do amortecedores cofap antigamente, né? esses comerciais, acho que já só você colocar no YouTube amortecedores cofap, anúncios aí aparece o dutchhound vamos ver, beagle o beagle ficava andando atrás das raposas ali no Reino Unido ali, Inglaterra Escócia, Irlanda Irlanda do Norte e do Sul aliás, Baden, Marhoff teve ali, o pessoal lá daqui ficavam brigando, né? os terroristas aí pra assaltar banco como é que é? não, mas isso já passou foi na década de 70, né? batem uma bala é grupo terrorista aí, eu não sei se eram os cristãos brigando com os os cristãos brigando em geral, né? os católicos contra os os crentes, né? eu não sei como é que é mas tinha muito beagle ali pra poder caçar raposa é, os nobres ingleses andavam a cavalos cavalos lindos, né? de raça alô, Francisco Souza boa noite, como tá? mucambo, mucambo tá bem estive hoje com, tomando café, né? com o prefeito Francisco Chagas do Canarim aliás, é uma receptividade enorme aqui, né? aqui o cidadão pode entrar na Câmara dos Vereadores e sentar lá, ficar esperando entrar algum vereador e aí, pode ir no mercado que o Chico Valente é o presidente da Câmara também tem o mercadinho dele, né? cadê aqueles gatos? eu marquei ela, estão ali na caixa aliás, a minha irmã eu mandei o vídeo pra minha irmã lá no Rio de Janeiro daí ela falou assim eles não são de papel não pra você ficar pegando de qualquer jeito pois é, irmã, irmã, né? vira lá, tá? ô, ô, Marquinha Alônia qual é o teu cachorro? você disse que ia me dar um cachorro ontem, ou anteontem você falou que ia me dar um cachorro, né? mas ele tá com pulga ele tá com carrapato ele foi vacinado vermifugado ele tá ensinado a fazer o xixi e o cocô dele no papel, na rua como é que é? ele tá, é, tem que ir ô, Marquinha Alônia eu vou levar um filhote de cachorro pra você epa, eu quero mas tem que comprar ração, né? tem que cuidar se for poodle, poodle tem o poodle toy, né? o pequenininho tem o poodle médio o poodle standard aqueles gigantes, né? standard tem que levar no veterinário pra tosar o cachorro, né? isso aí custa dinheiro, Marquinha Alônia tem quatro carrapatos não tem não quatro não do que quatro se tiver um casal já dois então, né? dodô então tem dois casais aí já vão se procriar então tem quatro não vai ter filhotinho aí ai, 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 ai cole, dalesse ao, ao, ao teve cachorros, né? famosos rintintim para, 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 para para, para para, para, para para, para, para para, para, para os americanos, né? os policiais lá os guardas, né? os soldados brigando com os índios apaches navarros com manches e ciúes é muito pau, né? que nem nós aqui brigamos, né? brigamos no bom sentido, né? com os tupim tupiniquim tupinamás, né? os tamojos guaranis goitacás lá eram os navarros com manches apaches e ciúes nos estados unidos e teve o rintintim que era lá no caso dos soldados do exército, né? é, a léssia a léssia ali disseram que foram várias léssia, né? é, durante as filmagens trocavam, né? botavam várias léssia, né? não era uma só, não mostra os gatos ô, Marquinhos Alônia mas que cara mas que cara chato, meu Deus pra que? eu tô falando de cachorro você quer ver gato? ai, ai mas que cara chato é, eles tão mamando aqui com a mãe, cara pera aí deixa eu ver aqui ah, tá pesado isso, ó ô, ô prefeito tava doente tava, tava olha só aqui a mãe dando de mamar pros nenéns, ó tá vendo aí? a mãe aqui não vai pular não fica aí, ó os filhotinhos tão mamando deixa eu deixar aqui do meu lado o prefeito tava doente tava ele inclusive tava meio paradão assim, meio na dele né, quietinho tá se recuperando, né? é devagar, né? foi infecção no pulmão, né? é, com antibiótico que tem que tomar não sei, né? tirar líquido do pulmão ai, ai, ai pois eu tô falando de cachorro ô, Alônia você quer falar de gato? eu já falei no outro vídeo de gato você disse que vai me dar um virarata é, ruim, tchim, tchim alessi ficaram famosos acontece que alessi foram várias alessi pug, aquele cachorro com a cara enfesada assim, parece que tomou um socão na cara igual pequenês, né? é, pequenininho troncudo é, pequenês bulldog bulldog também, né? tem bulldog em inglês ele fica assim, ó estranho, né? tem muita raça de cachorro aí, bullterrier bullterrier cuidado que ele dá uma mordida ele foi criado pra pegar o boi no pasto, né? chegar e agarrar o boi é, o bicho tem uma mandíbula forte, hein? cuidado é que um bullterrier um branco ou um preto ou um marrom tem várias cores pegar no teu olha só no teu calcanho vai destraçar olha tua perna aí o que o prefeito tinha então é infecção no pulmão, né? pneumonia pois é é chihuahua você tem o que o dia hoje cachorro pequeno ele, você que dia hoje cachorro pequeno ele morde ele morde o pequeno tem dente afiado você se pegar pode pegar numa veia aí pegar aí uma mordida pode estourar uma veia sua você vai parar pro hospital é, dá uma sangria em você, hein? cuidado ó, chihuahua tô falando dele é, tem o tchau, tchau vem lá da China de onde vem o tchau, tchau? aliás, colocaram um vídeo aí com a Adriana Esteves né, atriz da Globo ela, ele atacando a dona, né? e parece que ele queria bater e ele atacou a dona é que eles são criados dentro de casa dentro do apartamento né, de repente acho que eles ficam estressados eles se revoltam não sei, o instinto animal deles volta, né? dá uma tá 101 dá uma tá alô, Cruella Cruel aliás, essa personagem foi feita pela atriz Lady Francisco que morreu agora há pouco tempo e ela morreu por causa de cachorros né, ela desceu com um condomínio lá na, tem um parque onde ela morava né, em Laranjeiras ali, Cosme Velho ela desceu com o pudro dela pra brincar pra, pros cachorros brincar só que veio estavam na coleira e vieram uns pitbulls e atacaram atacaram o pudro dela e ela caiu e quebrou o fêmur aí, quando você tá dormindo ele vai lá e morde que isso? que isso? tá dormindo com o inimigo? epa, tem um filme, né? dormindo com o inimigo tem esse filme aí a atriz Lady Francisco ela morreu porque quebrou o fêmur já tava com mais de 80 anos e quando quebra o fêmur né, pode dar embolia pulmonar, cerebral cardíaca, né? no coração a bolinha de ar, né? depois da operação é muito perigoso, né? nessa idade quebrar o fêmur, né? um senhor, uma senhora terceira idade, né? e foi isso ela foi passear, né? pro pudro dela se divertir vem um pitbull brigando e ela se enroscou caiu, sei lá na coleira do cachorro ela fazia a cruella cruel ela fez mais de mil espetáculos a infantis aí rodou o Brasil todo fazendo a cruella cruel ela fazia muito bem, né? lotava os teatros com 101 dálmatas Doberman cuidado, hein? aliás, falar em Doberman tem que tomar cuidado porque o Doberman tem o marrom tem o preto, né? Doberman também tem que cortar as orelhas inclusive, né? quando nasce corta como é que é? pra quê? maldade, né? cortar a orelha do bicho, né? Doberman é cão de guarda, né? e o ataque dos Dobermans tem esse filme também o ataque dos Dobermans dog alemão dog alemão parece uma vaca, né? o tamanho de um cavalo aliás, pra sustentar um bicho daquele deve ser um saco de ração assim, de 50kg de Kit Kat por dia, né? o Iskart não porque senão o cara vai à falência, né? dog alemão tem o Seter irlandês é pra correr é pra corridas, né? ele corre o Galgo também corre muito o Seter irlandês e o inglês o Pointer tem também o Husky Siberiano pra puxar os trenóis lá na na Groenlândia na Alasca, né? na Sibéria na Rússia Husky Siberian Siberiano é da Sibéria, né? é, pois é esses cachorros tem uma resistência, né? e depois eles querem comer, né? uma foquinha sei lá o que, né? um ursinho polar um pinguim não sei um peixinho Husky Siberian Siberiano é pra puxar o trenó, né? é, olha só Labrador Labrador bonito, né? o Labrador bacana São Bernardo São Bernardo ele ficava com até tem desenho daí também ficava com aquele litrinho de uísque aqui no pescoço, né? é pra salvamento na neve ele procurava quem tava enterrado tipo assim o cara veio esquiar ele foi esquiar lá nos altos nos montes lá da Suíça de repente que teve uma avalanche ele ficou enterrado lá e o São Bernardo foi lá e tirou ele, né? eu vou levar o Pitbull pra minha casa pra ele ficar comendo correndo por um lado pro outro não vai, cara ele vai destruir tudo aqui ele vai pegar um travesseiro que isso, cara o Pitbull que isso, cara mas aí o São Bernardo ele acha o cara que tá enterrado na neve e ele tem um aqui um é tipo um barrilzinho né? com uísque aí o cara já tá mal assim ah, obrigado por me salvar aí, São Bernardo aí toma um golinho de uísque, né? pra se esquentar que legal, né? não, não traz Pitbull pra cá não pelo amor de Deus que isso, né? pois é tem Lulu da Pomerânia é tipo Chihuahua só que é peludo, né? da Pomerânia ele vem lá do outro lado do mundo, hein? Maltejo Maltejo ele tem que levar ele no cabeleireiro, né? senão é muita pulga carrapato eu não sei como é que é porque ele fica sempre ele não enxerga, né? igual o York Charter ele fica com aquele cabelo aquele pelo na cara é como é que ele vai enxergar esse negócio igual o froquinho do Cebolinha, né? não enxerga nada, né? aí tem que puxar o cabelo pra trás e botar aqui um grampinho pode ser macho ou pode ser fêmea não sou macho não vai, vai, vai botar vai botar o grampinho assim pra poder enxergar como é que ele vai enxergar alguma coisa a comida e vai babar tudo e melecar tudo e tem que escovar os dentes do bichinho também, né? porque chega uma hora que cai fica com carne fica com tártaro, né? eu vou botar meu pitbull pra dormir aqui na minha casa não, tá louco? o que é isso? aliás, ele vai jantar os gatinhos, né? olha só olha o jantazinho dele aliás, isso aqui não dá nem pro pitbull começar, né? olha o gatinho epa, não dá nem pro pitbull aqui é aperitivo, né? não traz o pitbull não que ele vai comer os quatro gatinhos que tem aqui aliás, a jantar mãe e o sobremesa de gatinho faz isso não, cara vai acabar com os gatinhos daqui pois é fila brasileira aliás, eu tava falando que tem que levar o cachorro o cachorro malteixe pro cabeleireiro igual o pudro o pudro tem que tosar e o malteixe igual o orxar de terreiro tem que escovar o bicho todo dia todo dia, senão vai virar vai ter nó no pelo, né? aí depois tem que pegar a tesoura e cortar e vai ficar cheio de buraco no pelo lá no cabelo do cachorro fica feio, né? é pinche é pinche e parece também um doberman pequenininho, né? um pinche marrom amarelo é é pardo, né? como é que fala? é alô, meu pitbull gosta de carne de gente o que é isso, cara? isso é pra que serve? é pra guarda? é pra caça? é pra que é o teu pitbull, cara? pra atacar ladrão? mas não tem ladrão aí? tem na tua casa aí? já assaltaram aí? é pra guardar o ambiente aí? Rottweiler, cara eu tô falando de pinche é pequenininho parece um doberman miniatura, né? aí eu leio aqui Rottweiler Rottweiler é um bicho ovo aliás, ele é troncudo, né? ele é musculoso olha só se ele te atacar esse sim vai te comer ele vai começar a comer teu coração sai fora Rottweiler não, né? é, olha só vai marando é bonito tem os olhos azuis ele é cinza, né? é prateado vai marando ele é muito bonito vai marando tem os olhos azuis ele fica trancado com duas correntes grossas não pode, Marquinho eu vou falar com Ibama Ibama que fala Ibama é da... olha só Ibama não Funai não Funai é índio Ibama é floresta não eu vou chamar a defesa dos animais, cara como é que você bota duas correntes no bicho? não pode não, cara é, maltrata os animais mas tem lei aí animais, maltratados animais domésticos cães e gatos, né? e patos e galinhas e potos sei lá o que, né? senão ele me mata caramba, o que que é isso, cara? você deu as vacinas dele aliás, quando o prefeito chegou lá na casa dele ele brincou comigo que eu fui lá tomar café da manhã ele falou assim eu falei o que que tem ali pra trás que é um terreno grande, né? cheio de coqueira ele falou tem leão eu falei leão, prefeito? é, tem leões eu acreditei eu fui lá devagarinho olhar pra ver a jaula não tinha leão não ele falou não, tá atrás da parede o prefeito me pegou, cara me sacaneou disse que tinha leão eu acreditei que tinha leão na casa dele que que é isso, cara? ó, pois é os cachorros, né? vem dos lobos, né? por que que vem? porque os lobos, né? as matilhas, né? ficavam rodinhando os humanos pra trás de uma comidinha que sobrasse e tal, né? e os filhotinhos também chegavam, né? e daqui a pouco eles seguiam, né? porque dava uma alimentação os filhotes iam crescendo nas aldeias e iam seguindo, né? o povo ia andando e os lobinhos os lobinhos iam atrás pois é é muito cachorro, né? há 20 mil anos atrás caramba, como é que é? há 20 mil anos atrás eles vêm sobrevivendo há muito tempo em muitas raças de lobo, né? tem lobo marrom lobo branco lobo preto, né? olha só eles foram se cruzando oito filhotes para dormir com você oito filhotes por quê? não, aqui são quatro o teu pitbull tá com filhote aí? o que que é isso? vende, cara é, vai no Kennel Club, né? do Brasil tem representação no Brasil inteiro você tira o pedigree tem que pagar a taxa, né? você tem que se filiar o pedigree pra tirar o pedigree você tem que se filiar o Kennel o Kennel Club aí você paga a taxa lá sei, 200 é pra entrar entrou eles vão te dar o documento toda vez que você cruzar e tiver filhotes é, mas tem que ter um pedigree com outro pedigree, né? pro cachorro ser de raça pura, né? você não pode eu falei do fila brasileiro fila é uma raça genuinamente brasileira mas foi uma o cruzamento, né? uma mistura de raças que se tornou o fila brasileiro aliás, o fila é grande come muito tem a boca assim alô, Vitor Samuel oi, boa noite, Vitor um beijo te amo dê o like compartilhe e deposita aqueles reais aí também, né? no superchat alô, cara aliás, quero falar com esse Alône que veio falar russo, né? disse que morou na Rússia aí você não tem cartão de crédito internacional não, American Card? na Rússia é rublo não é rublo? passa lá 500 rublos aí pra mim pro meu canal eu tô precisando Marquinha Lone passa o cartão aí pois é os lobos perderam o instinto de caça os humanos davam comida pra ele, né? assim, né? ficou bom, né? tenho então, Marquinha Lone é você disse que dá um real pelo menos pra o superchat aí pega o número do cartão aí, entendeu? é pra tirar a virgindade aqui do superchat, né? olha só meu cabelo tá ficando branco ele era marrom esse ano mas é tanta coisa tanto problema tanta... ai, ai, ai o problema é dinheiro que o Brasil não anda pra frente não vai pra frente é o comércio não anda não roda o dinheiro, né? aí, aí como é que fica o Brasil? alô, Paulo Guedes ministro da economia o Brasil tá precisando de dinheiro o povo tá precisando de dinheiro, né? olha só o bichinho tá aqui querendo sair ó, esse aqui parece uma vaquinha olha só parece uma vaquinha malhadinha opa pois é alô eu tenho que sair beleza Marquinha Lone pode sair tudo bem três likes tá bom vamos lá eu tô falando de cachorro amanhã você vê outra vez dá uma rodada aí, vê no meu vídeo aí, né? no meu canal pois é os lobos eram selvagens ariscos e alguns foram domesticados porque o homem dava água e comida, né? pois é foram domesticados os lobos e teve a mistura de raças de lobos tinha lobos com olhos azuis lindos, né? é, tinha lobos cinzas pratas e marrons é o Marta, né? o marrom é o Marta boa noite tchau Alô Alô Little Mark Little Mark Alô boa noite obrigado pela presença se tá amanhã é que esse celular que tá muito louco todo quebrado eu tive que ficar sacudindo ele entortar mas aí entrou a live eu falei agora eu vou fazer falar de cachorro, né? mas ficou tarde já são 10 horas da noite também já vou acabar logo, né? pois é porque senão incomoda os vizinhos, né? é, mistura de raças olha só tem personalidade como você falou do teu pitbull, né? tem cachorro carinhoso cachorro metido orgulhoso tem cachorro qualquer tipo de excelente olfato e audição tem, mano a polícia militar do estado do Rio de Janeiro do Ceará de São Paulo de Minas Gerais do Rio Grande do Sul eles têm a polícia militar de todo o Brasil tem cães farejadores para farejar drogas em aeroportos nas rodovias em caminhões na rodoviária nas maras eles acham, né? os cachorros vivem de 10 a 20 anos e também tem desenho tem o Pluto de Walt Disney o Snoopy Charlie Brown Scooby Scooby-Doo Scooby Scooby-Doo tem muito desenho, né? de cachorro olha, você tem que ensinar o teu cachorro a fazer xixi e cocô no lugar certo, né? não pode bater não, né? espantar pelo contrário se ele fizer errado você não fala nada cata o cocô joga na privada ou bota no lixo agora se ele fizer certo no cantinho certo, né? o xixizinho dele no jornal você faz uma festinha faz um carinho nele que ele fica alegre ele já vai entender que ali ali ele vai ganhar festinha, né? o dono vai se agradar dele pois é não pode é fazer na sala e morder o sofá rasgar tudo não pode não você compra sabe o que? aquele borrifador de água, né? você põe aqui borrifa as plantinhas, né? as flores e quando ele tá que nem os gatos né? tá fazendo besteira você tá com uma aguarda na cara dele uma borrifação que aí ele se liga, né? que ali não pode, né? o negócio tá ruim pois é você tem que elogiar ele que aí ele fica contente fica feliz zabando o rabo ele vira seu amigo não pode deixar ele pular em cima de você quando ele você chega tem que ensinar, né? senta deita morto rola epa trotando andando pega pega stay fica epa stop tem que ensinar o cachorro vou botar ele na exposição de repente ele ganha algum prêmio os juízes olham os dentes o maxilar a ossatura os olhos o ouvido apelagem eles veem tudo o pote do cachorro e o cachorro de repente ganha uma medalha de prata de ouro de bronze ganha um diploma certificado o Kennel Club você se interessou vocês colocam aí Kennel Club no Google o Kennel Club sempre promove exposições pois é e tem que cuidar dos filhotinhos aliás nascendo os filhotinhos vocês podem vender quanto que custa um dama quanto que custa um walkshare terrier tem um bulldog inglês por exemplo tem cachorro de 3 mil 5 mil 10 mil 15 mil tem cachorro tricampeão as pessoas levam os handlers já fui o handler profissional preparava cachorros para a exposição isso em São Paulo na década de 80 faz tempo eu levava para as exposições e quando o cachorro ia ganhando medalhas ele ia ficando importante meu pai teve um que foi tricampeão Tristia Fendigo em Rio de Sagitários eu tive o Cisar Nicolas de Vassilievna tinha a Back Off Brasdog tinha a Linda Lakeshore Kennel eles tem esses nomes meio doidos aí quando nasce uma alinhada você dá os nomes assim é diferenciado para não ficar assim o nome é Totó você dá um nome diferente aí ele você vê o do meu pai era tri de tricampeão Tristia Fendigo em Rio de Sagitários é o Canil Sagitários e eu morava na porta da represa lá de Binis Guarapiranga era Lakeshore beira do lago Lakeshore Kennel o nome do canil né pois é tem que escovar os dentes como eu falei né porque senão vai dar cara e eles vão ficando moles e escova a língua do cachorro também compre uma escovinha só para eles né você pode passear com eles na rua na calçada aliás Copacabana não tem esse problema os donos de cachorros levam os cachorros para passear no calçadão na praia e não pode na praia é proibido a guarda municipal inclusive pode apreender o seu cachorro e eles podem fazer xixi cocô no meio da calçada aí fica difícil né e dê sempre ração para o cocô sair durinho se você começar a dar comida de humano as peças começam a ficar todas empastadas olha só eles são inteligentes pode ensinar pode conversar eles são seus amigos e tem que dar a vacina porque de repente aliás tem que olhar a orelha também deles para ver se a orelha não está com cera com carrapato lá dentro para você tirar tem que cuidar dos bigodes tem que escovar tem que cortar as unhas olha só estava falando das vacinas uma das essenciais mas é contra a sinomose né porque se o filhotinho vai para a rua ele cheira ou pisa sei lá em outras fezes de outros animais ele pode pegar urina mesmo de outros cachorros é sinomose e o filhotinho se não for vacinado ele pode pegar ele está propenso a isso não tem anticorpos suficientes pois é eu vou até falar o nome de algumas vacinas aqui para vocês vacina Dectupla V10 já é uma polivalente já é para 10 coisas diferentes tem a gripe canina tem a gripe canina antirrábica para o cachorro não ficar com raiva não pegar raiva na rua e já a pessoa ficar babando e a raiva você vai ter que tomar remédio vacina na barriga sei lá quantas vacinas você pode adestrar tem que dar banho para eles tem que dar banho esporádica senão ele vai ficar fedendo ele sua também debaixo da papelagem tem que vermifugar aliás o cachorro gosta de brincar na praia na areia na terra fazer buraco aliás você cruzando eu estava falando você pode ter o pedigree aí você vende mais caro o teu filhote John Sticky já estou acabando John eu estou falando de como é que chama de cachorro ele está uma das vacinas antirrábica para ele não pegar raiva a gripe canina você tem que pegar e pagar polivalente beleza olha só sinomose parvovirose coronavirose adenovirose e tipo 1 e tipo 2 você tem que dar 3 doses com intervalos de 3 a 4 semanas para leptospirose lesrimaniose e guardiase parasitas caramba é muita caramba é muita como é que chama é muita vacina vai morrer num dinheiro aí você também você não quer ganhar o dinheiro em cima cria cachorro que você vai ganhar dinheiro mas estava só assistindo mesmo obrigado John olha só você quer criar cachorro pode por exemplo você compra um cole você investe é um cole pode ser Marta é o marrom pode ser o azul que é o do pelo cinza misturado com preto com os olhos azuis pode ser o cole preto dizem que é o tricolor o cole preto é bonito com aquele colar branco aí você cruza o cole é o da Leste do filme da Leste aí você cruza você paga 3, 4, 5 mil 8 mil sei lá dependendo da qualidade do animal porque as vezes tem uns que são campeões que foram para a exposição ganharam medalhas proféus diplomas certificados de participação aí o que acontece você está com ele registrado você vai vender mais caro a ninhada você tem uma ninhada de 7, 8 filhotes de cole por exemplo se você vender 3 mil cada um já são 21 mil reais cara aí você pensa espera aí está dando dinheiro se for em São Paulo no Rio em Minas é cidade grande em Fortaleza você põe anúncio no jornal vendo coles com pedigree quer dizer de linhagem boa aí você vende vende por 2 mil 5 mil 3 mil depende da qualidade do teu cachorro se ele tem pedigree ou não tem pedigree as pessoas perguntam logo eu estou vendo tem pedigree eu vendo pastor alemão tem pedigree aliás pastor alemão é sempre requisitado para a polícia militar e as pessoas gostam de ter tem pastor é belga também muito lindo o preto pois é uma excelente noite para você John Sik obrigado por estar acompanhado falei de cachorros epa vai criar cachorro estou falando mas tem um problema aí um problema bom você vai ter que se preocupar com ele é você tem que ensinar você tem que cuidar dele da pelagem das unhas do bigode da orelha você tem que cuidar dele dos carrapassos da vermíde o problema é gastar o dinheiro comprar a ração da vacina adestrada mas ele é um grande companheiro ele é um grande amigo ele te entende ele está sempre do seu lado dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem inclusive eu fiquei abismado fiquei intrigado eu fui num cemitério uma vez e tinha lá o túmulo e do lado tinha do túmulo uma estátua de um cachorro aí eu fiquei olhando eu fui lá olhar não porque o cachorro o dono morreu e o cachorro ficou ainda alguns dois três anos alguns anos do lado do túmulo no cemitério as pessoas levavam ração comida água lá ele ficou até ele morrer aí era tanta amizade né que ele sabia que o patrão o dono dele estava morto ali enterrado ali ele ficou ali até morrer aí também teve uma outra história que o cara foi atropelado sei lá bateu o carro bateu na bicicleta dele ele estava andando com o cachorro na guia cuidado em andar com o cachorro por aí o cachorro corre atrás de moto essas coisas aí de patinete de patins de velocíferos de velotrol eles vão andando atrás aí o que acontece o carro bateu na bicicleta o cara se machucou quebrou a perna sei lá foi pro hospital e o cachorro foi atrás do cara pro hospital atrás da ambulância e a ambulância levou o dono dele pro hospital o cachorro ficou na porta esperando sei lá de um dia pro outro esperando o dono sair do hospital é cada incrível né cada história que você vai descobrindo vai se interessando histórias de cachorro pois é rin-tin-tin lesse tem né como é que chama charlie brown com seu snoop Pluto tem muita história aí né Scooby-Doo Scooby-Doo pois é obrigado pela presença de vocês né 28 minutos eu quero quero agradecer e amanhã acho que eu vou falar de Fred Mercury as pessoas estão pedindo né sugestão do pessoal tá bom e eu tô também falando vou falar sobre a rainha Esther bacana né a rainha Esther ela foi lá ela era judia e o rei gostou dela se casou com ela e não sabia aí teve um decreto aí pra matar todos os judeus né a Ramã a Ramã falou assim ô senhor rei tem um pessoal aí que não se abaixa aí pra gente não né eles não ficam de joelhos e dizem que só se abaixa é pro deus deles eles não seguem as nossas regras não aí o rei falou manda pode mandar matar se é isso que você acha que tem que ser né esse povo judeu não segue a gente não é mas aí que acontece a rainha era judia ela tinha mentido ninguém sabia né o nome dela era Hadassah Hadassah com H Hadassah passou essa minissérie na TV há pouco tempo aí eu falei meu rei posso te pedir alguma coisa ele falou assim te dou metade do reino se você quiser eu te amo minha rainha eu sou judia esse Ramã ele quer matar o meu povo ah você é judia eu não sabia mas olha só ele não vai matar ninguém não ele que vai ser morto o que que é isso a história mudou pois é 29 minutos vai dar a minha hora né obrigado pela presença de vocês Eric TV é pra vocês eu então eu tô escrevendo sobre Esther é capaz que eu fale sobre ela também mas há muitos pedidos pra falar de Fred Mercury né é parece que ele tinha eu pelo que eu vi ele tinha uns 2 3 4 dentes a mais na boca dele quando ele nasceu é estranho né é por isso que ele tinha um bocão cheio de dentes né eu não sei é uma boca grande ele uma boa impostação ele cantava bem né aí depois teve que arrancar pra ser é tipo aparelho né às vezes vem um dente a mais ele tinha alguns dentes a mais Fred Mercury eu vou escrever direitinho a história dele tá e passar pra vocês tá obrigado pela pela presença de vocês pelos likes um beijo amanhã eu volto tá bom Eric TV é pra você eu amo todos vocês aí obrigado tchau tchau